Chama do papo e vai, chama do papo e vai. Os aparelhos são os mesmos, então assim, costas lá tem muita opção, todas as angulações possíveis de puxadas e remadas. Maneiro. Muito legal de treinar lá. Lá na Golds é assim também. É, é, e assim, e você vai ter a vibe. Agora tem uns frangos que estão indo lá que eu tenho ódio, porque frango pra mim não é o cara que é magro, frango pra mim é o cara que é magro e idiota. E acha que é foda. Não, é magro e idiota. Esses dias eu tava lá, tô lá, cara, eu tenho que ficar com o celular perto. E quando falou frango, você olhou pra mim e apontou pra mim? Não, porque você, 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 eu quis dizer isso, que você não é frango, porque frango é quando o cara, o cara é, 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 é magro e idiota. Você só é magro, mas você não é idiota. Muito obrigado. Então, e aí, esses dias, eu tenho que ficar com o celular, porque cara, se der merda na loja, eu tenho, eu botei até um barulhinho diferente na... Pra tu saber de onde é a mensagem. Pra eu saber que a mensagem é da loja, que cara, quando toca meu coração até começa a doer, porque deu merda. Palpita, né? É, que a minha irmã resolve tudo, se ela me manda a mensagem, que deu merda. Que é extremo. É. E aí eu tô lá, acabei de fazer a remada sentada lá, tem uma remada sentada boa pra cacete lá, acabei de fazer e tocou o blam 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 lá e fui lá olhar. Tinha chegado umas mercadorias toda errada, tipo, o pedido não era meu. E a minha irmã, pá, aí a minha irmã já estressa, né? A minha irmã é a Ariana, é foda, velho. Era tipo de outra loja? É, provável. A transportadora deve ter trocado. Aí quando a minha irmã, depois que abriu tudo, a minha irmã começou a olhar na nota, a minha irmã lê, a nota é da nossa compra. Os produtos não, entendeu? A nota foi certa, o produto foi errado. Falei, que merda, não sei o que. Aí eu tô lá, respondendo atrás, assim, na remada. Aí vem uma, ouço uma voz assim, acabou aí! Porque eu tava tão interretida com a parada de, de, é, resolvendo, que eu falei, acabei. Não olhei. Quando acabei de resolver, a ficha demorou a cair, a ficha caiu. Eu falei, que porra é essa? Que porra é essa? Imaginei, bem, deve ser um cara de 2 metros, 120 quilos, né? Pra falar assim comigo, né? Já me deu ódio no coração, já começa a subir um ruim, assim, em mim. Aí eu olhei assim, mano, 40 quilos, isso é desgraçado, um grilo! Falando assim... Cheio de marra. Não, eu falei, meu irmão, se esse moleque chegar pra mim e falar mais alguma coisa, falar, posso revésar? Só revésar quem é maior que eu. Com ódio, já fiquei com ódio. É essa geração, cara. Então, calma, não tem educação. Que merda isso. É, não tem educação nenhuma. Calma, aí calma, ele botou placa pra caralho na parada. Não, eu falei, vou ficar aqui pra ver. Eu quero ver... Eu quero ver esse fela da puta puxar esse peso. Juro pra você, mano. Falei, tá tendo... Tá andando a cavalo, filho da puta. É, espasmo. Falei, tá tendo ataque epilético. Cara, ele não tinha, juro por Deus... Não mexia a placa. Não mexia, tipo assim... Não mexia, fazendo. Aí eu... Não, cara. Você sabe quando você sente vergonha alheia? Aí eu gritei assim, o Pedra é um personagem... Pedra! Tem rivotril! Tô precisando, desgraçado! Caramba. É desse livro. Pra me acalmar. Aí, nego, já se ligou. Porque é uma molecada que faz o seguinte, essa molecada. Olha, eles vão em bando, né? Porque eles andam... Eu não sei que porra é aquela, velho. Eles andam em bando. É pra fazer volume. Ah, deve ser pra dar um. Pra fazer um, né? Igual os gafanhos do Vida de Inseto. Ah, vai... Colônio. Ah, então é isso. Vai assim, porque aí vem uma turma. Acho que é pra juntar tudo e dar um. E aí, eles assistem... Eu ouvi o moleque falando isso. O treino do Ramon. Mano, ele assiste o treino do Ramon e ele quer fazer o treino do Ramon. Na minha academia também tem, cara. O moleque outro dia lá de... Sério, eu vi isso ontem. Eu pensei em você na hora. Eu falei, mano, eu vou ter que falar isso com a Lê. O moleque, tipo, extremamente magro. A coxa dele é da grossura dessa garrafa aqui, ó. Ele botou um stepzinho na frente do crossover. Pra atrapalhar a circulação dos outros. Pegou uma polia lá em cima. E ele assim, ó. Cara, na hora... Aí, eu já tenho essa porra de imitar os outros. Na hora, eu já vi um jorlão na minha cabeça. Caralho, filha da puta. Nem costa tem. E tá fazendo puxadinha com técnica. Então, o que esses moleque não entendem é aquela história que eu te falei do alicerce. Sim. O shape, você precisa ter um trabalho de base. Cara, eu quando comecei a treinar o seu anastácio, eu fiz cinco anos de exercício de base. De básico. É chato pra cacete. Mas se você não tiver... É ali que você desenvolve força. É ali que você desenvolve consciência corporal. O cara não tem consciência corporal, cara. O cara quer fazer... Quer lapidar. Eu falo aqui. Lapidar o quê, filha da puta? Vai lapidar o osso. Vai pro esmeril, caralho. Isso é uma lixa. Porra, vai pro esmeril. O cara quer lapidar... O cara pega um treino do bodybuilder de lapidação, né? De shape. No nada. Lapidar nada, dá nada. Gostei do vídeo. Vou fazer isso aqui. É tipo isso. Então, a internet é foda. Porque a internet, ela dá um acesso, mas ela não tem filtro. Então, cara, a internet é tão bizarra. Pensa, se eu chegar hoje na internet e falar... Gente, então, eu li um estudo que se a pessoa comer um tomate por dia, ela cura câncer de mama. Véi, se um imbecil acreditar nisso, ele perpetua essa imbecilidade. Daqui a pouco, as mulheres estão morrendo que vão parar o tratamento pra comer tomate. É isso a internet? A internet é terra de ninguém. Você pode jogar lá qualquer coisa. Não tem ninguém que vai lá e vai peneirar. Não, não, não. Isso aqui, não. Não tem. Não tem. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você vê na internet. Então, o garoto chega, vai ver o treino do Ramon e vai achar que ele vai ficar igual ao Ramon se ele fizer aquele treino. É foda isso. Pior, vai ter acesso ao protocolo do Dennis Wolf. Ninguém tá mais competindo, né? Mas sei lá, de um cara que esteja competindo. Vai lá ver o protocolo do coelho. Do coelho. E vai copiar. E ele vai ter acesso, porque ele vai comprar o hormônio na internet. Sim. E vai comprar merda. Vai comprar troço falsificado, troço que pode matar ele. Pior ainda, né? Ainda pode ser pior. Não tem nada de errado ele assistir pra pegar uma informação, né? Claro, pra admirar. Um conteúdo maneiro, admirar, se inspirar, de repente. Mas ele tem que entender que aquilo... E se posicionar, né? Que aquilo ainda não é pra ele. Tem. Não é. Não naquele momento, né? Mais pra frente pode fazer. É fazer a coisa errada, a coisa certa no momento errado. Então tem os momentos. Então essa galera, eles querem pular etapas. O garoto acha que porque ele vai treinar desse jeito, porque ele vai comer toneladas lá de comida, que ele viu o cara comendo, ele tá imitando. Porque todo mundo acha agora também que é nutricionista, né? É complicado. E aí acha que vai tomar o hormônio e que ele vai ter um shape em um ano. Então...